Olá amigos, aqui quem fala é o Mariano, estou passando por aqui hoje para gravar um louvor para vocês, que é do Gerson Rufino, que eu gosto muito, gosto também do Matos Nascimento, da Aline Barros e vários outros, tem vários amigos aí que cantam música gospel, a gente encontra muito nos estúdios, são pessoas que cantam com a alma, com o coração e sabem realmente levar uma mensagem até você, uma palavra de Deus, esse louvor aqui, o Gerson Rufino interpreta muito, eu peço desculpas para ele aí para cantar essa música aqui, vou tentar fazer do meu jeito, mas esse louvor para você que pensa em fazer alguma coisa errada no meio dessa pandemia, no meio do desespero, pode crer que é só Deus que salva, não vai fazer coisa errada, droga, bebida, isso aí só vai piorar a sua vida, pode ter certeza disso, você que esteve do outro lado, no fundo do poço lá, e você pode ter certeza que quem foi lá te buscar foi Deus, e eu vou tentar fazer aqui do meu jeito, vamos lá. Eu andei sem destino, perdi a razão, na estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça num abismo sem fim, loucuras, tristezas eram partes de mim, no terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei, do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão, dos braços da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver, acordei de um pesadelo e voltei a viver, eu hoje estou bem, mas já estive mal, Sou dia de sol, mas já fui temporal, fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor, hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano, alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou, dos braços da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver, acordei de um pesadelo, voltei a viver, eu hoje estou bem, eu hoje estou bem, mas já estive mal, sou dia de sol, mas já fui temporal, fui barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor, hoje eu sou verdade, hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano, a alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou, Jesus consertou, a alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou, a alma ferida, coração quebrado, coração quebrado, Jesus consertou, é só Jesus mesmo que conserta, que cura, que salva, então vamos nos apegar em Deus, em Jesus. Amém.